E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa, a mais uma grande entrevista no canal MTED. Vocês já ouviram falar sobre a Arrow Mobility? Eu confesso que descobri há pouco tempo, há poucos dias essa empresa, não conhecia, e por isso convidei Juscelê e André Salvador, que é chefe de engenharia da Arrow, para bater esse papo com a gente, eles que estão entrando no mercado de comerciais leves, talvez inicialmente, isso aí a gente vai, eu vou perguntar ao longo da entrevista, e veículos elétricos, 100% elétricos, empresa brasileira, sediado em Caxias do Sul, estou certo? Certíssimo, Gustavo. Ótimo, então, primeiramente, seja bem-vindo, Juscelê. Muito obrigado, Gustavo, inicio agradecendo aí o convite, a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a Arrow, né, como não é só para você que ela não é conhecida, né, a gente brinca que a gente é uma empresa jovem, formada por profissionais jovens há bastante tempo, né, a gente tem uma equipe bastante experimentada aí nesse mercado, por isso que a gente se desafiou a fazer um produto com bastante diferencial, inclusive tecnológico, num tempo bastante desafiador. Obrigado aí pelo convite. E a empresa é de quando, assim, quando que ela abriu, ela vai estrear o seu primeiro produto durante a Fenatran, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas quando que surgiu a Arrow, fala um pouco sobre a proposta da empresa, por que que um nome em inglês e não em português, se vocês são brasileiros e estão instalados aqui para o mercado nacional, explica para a gente essa questão existencial, de onde somos, para onde vamos. Exatamente. Não, legal. Nós surgimos, a Arrow surgiu em 2020, né, na verdade, através da união de algumas pessoas oriundas de uma... Somos três fundadores principais, né, hoje a gente está numa equipe de mais de 30 pessoas mais focadas em engenharia, mas em 2020, três pessoas se reuniram, oriundas de uma grande montadora de ônibus aí, que existe aqui em Caxias, e nós iniciamos a Arrow prestando serviços de desenvolvimento de veículos, basicamente ônibus. Iniciamos pelo exterior, então isso explica um pouco, inclusive, da escolha do nome, né. Então, a gente iniciou prestando serviços de desenvolvimento de ônibus para a Europa, para a África, inclusive eu e um outro fundador, que é o Júlio, fizemos uma visita a uma empresa no Egito, no meio da pandemia, então foi uma epopeia, porque a gente comprava uma passagem para um país e o país fechava em função da pandemia, acabamos indo para o Egito pelo Catar, né, o negócio, fizemos a volta ao mundo para chegar num ponto que poderia ser muito mais perto. Então, a gente iniciou prestando serviços nisso, depois a gente abriu um segundo braço, a gente, inclusive, ainda tem esse braço de Arrow Project Office, que a gente presta assessorias de desenvolvimento de produto, mundo afora, inclusive no Brasil. Logo depois, a gente abriu um segundo braço, que é de Lean, né, então nós temos a Arrow Lean Consulting, eu e o Júlio, nós somos especialistas em Lean Product Development, pela Universidade de Michigan, então a gente acaba, acabou criando essa segunda empresa, temos outras pessoas que nos auxiliam mais na parte de Lean Manufacturing, que estão complementando todas as áreas do Lean. E aí fomos agregando mais profissionais e percebemos que nós tínhamos condições, né, nós tínhamos reunido uma equipe muito experimentada que nos dava a possibilidade de, além de estar auxiliando empresas terceiras, pensar em desenvolver um veículo próprio, né, que foi o que a gente acabou criando, que é o Arrow One, né, então a nossa equipe, falando um pouco dela, é basicamente formada por engenheiros, engenheiros e pessoas de protótipo, né, eu trabalhei, eu tenho 27 anos de experiência na parte de desenvolvimento de produtos comerciais, né, 25 de ônibus e agora esses últimos são os dois de ônibus e também veículos mais para o lado da logística, que é o nosso veículo, e temos pessoas aí com 40 anos de experiência na área, temos outros com 35, então a gente tem muita experiência, o que nos possibilita tirar, fazer um pouco, tem uma frase que a gente gosta bastante, que é uma ideia brilhante, não aplicada, não vale nada. Então, a nossa equipe, a qualidade da nossa equipe, a experiência da nossa equipe nos faz conseguir tirar ideias do papel. Então, a gente, percebendo a qualidade da equipe que nós tínhamos, decidimos ir para o mercado e estudar, se nós fôssemos criar um produto, que produto seria, já que a gente vinha trabalhando muito tempo no mercado de ônibus e percebemos durante a pandemia, e isso, na verdade, é uma tendência mundial de que o transporte coletivo de pessoas acabou, pela pandemia, sendo muito afetado, foi um dos itens que mais foi afetado, porque o ônibus acaba juntando bastante pessoas, sendo um aglomerador natural de pessoas, e a pandemia fez com que isso, as pessoas se assustassem com esse efeito. E existiu, na pandemia também, uma tendência que foi acelerada, que é as pessoas se movimentam menos e as coisas vão até as pessoas, isso impulsionado pelo e-commerce. Existe um dado que, durante a pandemia, 3,7 milhões de pessoas só no Brasil compraram na internet pela primeira vez. Isso fez com que o e-commerce, que já vinha num crescimento consolidado no Brasil, em 2019 tinha faturado 60 milhões no Brasil, 60 bilhões, desculpa, e em 2021, que é o ano passado, 180 bilhões. Então, ele triplicou em dois anos, muito impulsionado, obviamente, pela pandemia. A pandemia fez com que esse movimento, que talvez demorasse 10 anos para acontecer, acontecesse em um ano. Então, observando... Esse movimento, obviamente, justifica a intenção de desenvolver um produto para esse mercado elétrico. Exatamente. E a gente vê que grandes embarcadores, grandes transportadores estão buscando justamente porque eles têm seus compromissos com o mercado de capitais, protocolo de Paris, e têm o dinheiro para fazer esse tipo de investimento, né? Então, vejo que vocês aproveitaram um bom... uma boa deixa. Você ia completar com alguma coisa? Sim, sim. Na verdade, só fechando o raciocínio, então, a gente foi para o mercado com essa equipe e observando na prática, inclusive o movimento de mercado, aí definimos que o nosso veículo não seria um ônibus, até para não atacar os nossos clientes e potenciais, e sim seria um veículo de entrega do e-commerce, né? Então, a gente já tinha definido, só que a gente não queria ser mais um veículo no mercado. Existem hoje produtos consolidados que fazem isso, né? Apesar de que essa explosão da demanda gerada pela explosão do e-commerce fez com que esse mercado do e-commerce, a entrega do e-commerce fosse praticamente uberizada. Foi o jeito que esses grandes marketplace conseguiram resolver uma demanda que explodiu. Então, obviamente, todo mundo deve ter tido uma experiência de comprar algo na internet e um belo dia alguém toca a sua campainha, você olha pela janela, é um carro sem identificação, uma pessoa que você não conhece, dizendo, ó, Gustavo, tem um item para te entregar. Isso gera, inclusive, uma sensação estranha de insegurança, de, putz, será que eu abro, será que eu não abro, né? Porque é uma pessoa e um veículo não identificado. Isso acaba gerando uma série de problemas, inclusive, para as empresas de entrega, né? Eles estão fazendo movimentos para mudar isso, para tornar essa entrega, inclusive, mais profissional. A gente percebendo tudo isso, fomos em vários, visitamos praticamente todos os operadores logísticos dos grandes marketplace e tentando observar o que dores a gente poderia resolver com um veículo novo, né? Porque, de novo, a gente não queria ser apenas mais um veículo eletrificado. Então, é basicamente... E por que elétrico, né? Acho que é bastante óbvio, mas todos os grandes marketplace já têm suas metas ESG firmadas, e cada um tem um ano dizendo, a partir de tal data, eu preciso zerar minha pegada ecológica, minha emissão de carbono nas entregas. Ou seja, eu só consigo fazer isso se eu começar, desde já, a fazer entregas com zero emissions. Tá certo. E pensando em desenvolvimento de produto, o que é desenvolvimento Arrow? E onde vocês têm parceiros fornecendo tecnologia, fornecendo sistemas? Por exemplo, baterias, provavelmente você tem um parceiro que fornece. Isso. Vegue-se até ele, enfim. Então, explica para a gente o que é desenvolvimento Arrow e quem são seus parceiros. Sim. Na verdade, o nosso produto, ele é 100% projetado e desenvolvido pela Arrow. Tanto o chassi, que na verdade é um produto integral, né? Então, toda a parte da plataforma elétrica que conduz o veículo, quanto a carroceria, acabamentos, tudo é projetado por nós. Inclusive, a gente tem patente de tudo isso, tanto chassi quanto de carroceria. Mas, obviamente, a gente não produz tudo, né? O que a gente está produzindo nesse primeiro momento é a carroceria. Temos um parceiro que nos fornece a parte eletromotriz, principalmente a parte de baterias, né? E eixo, a gente usa um iExcel. E esses dois não são brasileiros, porque essa tecnologia que nós escolhemos ainda não chegou no Brasil. A nossa bateria é de um dos fornecedores que você citou aí, da CATL, que é a maior fabricante de baterias de lítio do mundo. E o nosso eixo também é importado, porque como a gente quis fazer um produto mais compacto possível, mas com uma grande capacidade de carga, tanto em peso quanto em volume, a gente acabou limitando os espaços disponíveis para se instalar os componentes de eletrificação. Então, a gente não tinha mais espaço para botar o motor. A gente escolheu um motor que está dentro de um eixo. Então, é um eixo elétrico, o que nos faz poupar bastante espaço no nosso chassi. Então, o efeito final é que a gente acabou criando um chassi exclusivo para a nossa carroceria. E ele absorve todas as modificações que têm que ser feitas no veículo para que a função principal do veículo, que é transportar cargas, seja privilegiada. O resultado final é que, no mesmo comprimento de uma van tradicional, o nosso veículo tem 6 metros e 200 de comprimento, a gente tem 60% a mais de capacidade de carga em volume, porque uma van tradicional perde um terço do seu comprimento para posicionar motor e motorista. Como a gente iniciou muito pelo que a gente aprendeu nas nossas visitas de campo, a gente iniciou de dentro para fora. A gente posicionou primeiro as caixas, qual que é o volume ideal de caixas que um veículo desse tipo precisa ter de capacidade. A gente iniciou por ali, cobriu com uma carroceria e desenvolveu um chassi utilizando o conceito de skateboard platform, que posiciona todos os itens para baixo do nível da soalha. Ou seja, a função do veículo é privilegiada. E isso nos dá uma diferença em termos de capacidade, que ajuda, inclusive, a acelerar o processo de eletrificação das empresas. Porque, ainda por algum tempo, um veículo elétrico tende a ser mais caro do que um veículo a combustão, principalmente no Brasil. Apesar de que existe uma pesquisa que foi recentemente divulgada pela Bloomberg, que estima que em países mais desenvolvidos em termos de tecnologia, como Estados Unidos e China, a partir do ano que vem, obviamente, se as empresas automobilísticas assim quiserem, existiria a possibilidade técnica de um veículo elétrico ter o mesmo preço de venda de um veículo a combustão, dada a redução do custo das baterias em função do volume que está existindo. Mas essa tendência ainda demora, no nosso ponto de vista, a chegar no Brasil. Existe um dado de que uma tendência de um país desenvolvido demora entre cinco a oito anos para chegar no Brasil. Então, a gente ainda, por algum tempo, vai ter que pagar mais por um veículo elétrico do que um veículo a combustão. E quanto tempo... Você já tem um cálculo, por exemplo, de TCO? Quanto eu preciso usar do One para ele valer a pena, para ele se pagar? Sim. A gente já fez isso com alguns parceiros, alguns parceiros que são gigantes desse ramo. E esse é um ponto, na verdade, é o centro da nossa teoria. Como eu estava comentando, o nosso veículo, por ser elétrico, ele vai custar mais caro por um determinado tempo. A gente tinha que, de alguma maneira, fazer com que um veículo nosso conseguisse substituir mais do que um veículo a combustão, porque ele vai custar pelo menos o dobro de um veículo a combustão. Então, a gente inicia pela questão de ter 60% a mais de capacidade de carga. Então, aqui já é um diferencial. E a gente... E a gente tem 6,5 metros cúbicos. Exatamente. Se for pegar uma van do mesmo comprimento a combustão, vai ser 10 metros cúbicos a capacidade de carga em volume. A gente, então, incrementou itens de eficiência no nosso veículo para também fazer com que o payback seja atingido mais rapidamente. Basicamente, a gente criou dois conceitos. Existem duas grandes dores hoje no mercado de entrega do e-commerce, em dois momentos que precisam ter a sua eficiência melhorada. Um é no momento da própria entrega, no final, porque hoje, se for pegar um automóvel, que hoje é uberizado, aquele sistema de entrega uberizado, obviamente o automóvel não foi criado para fazer a entrega. Então, as coisas são carregadas de qualquer jeito lá dentro, e não é difícil observar casos em que a primeira caixa que vai ser entregue está embaixo de uma pilha de outras e isso acaba influenciando negativamente a eficiência. E isso ocorre, inclusive, se for feito num processo de entrega com uma van ou um caminhão tradicional. Para melhorar isso, que conceito a gente introduziu na nossa van? É um conceito já muito experimentado e comprovado nos Estados Unidos, que é um conceito chamado walking van. As delivery vans americanas, aqueles carrinhos que são bem feios, mas bastante eficientes, já tem isso há muito tempo. Eu tive, inclusive, a oportunidade de visitar uma fábrica que produz esse tipo de veículo nos Estados Unidos. É, basicamente, possibilitar que o motorista, que é quem vai fazer a entrega, então, inclusive, a gente tem a possibilidade de ter uma redução de custo, eliminando ou não necessitando a figura do motorista auxiliar, mas o motorista sai do seu posto de condução, sai da sua poltrona e caminha por dentro do veículo, e o nosso veículo vai ter prateleiras, então ele caminha por dentro e já chega diretamente na caixa, no item que vai ser entregue. Ao passo de que, em um veículo tradicional, um caminhão, uma van, por exemplo, ele tem que abrir a porta do motorista, e a porta, normalmente, abre para o lado da rua, é o lado inseguro, ele tem que olhar, ver se não está passando nada para não ser atropelado. Caminha até a traseira, normalmente as portas são traseiras, ou a van pode ser lateral, então ele vai pela frente ou por trás. E existe, inclusive, a gente tem um gráfico que mostra a quantidade de passos comparativos entre um conceito walk-in e o conceito tradicional. Esse conceito reduz, em média, um minuto por entrega. Um minuto por entrega parece muito pouco, mas se você fizer 150 entregas por dia, você está reduzindo mais de duas horas por dia só em função do conceito do veículo. Não existe nenhum veículo no Brasil ainda que tenha esse conceito, o nosso vai ser o primeiro que vai trazer isso. Então, a gente, com isso, melhora a eficiência de entrega. Quando você fala em privilegiar a posição do motorista para ele fazer tudo isso por dentro, não precisa de um ajudante. Nessa parte da frente, como que vai ser? Ele vai ter um espaço para colocar outras coisas, ou você pode avançar esse compartimento de carga até onde seria o local do ajudante dele, por exemplo? A gente tem a possibilidade, o veículo permite a possibilidade de ter uma poltrona para um motorista auxiliar, principalmente nos casos em que a carga a ser entregue tem uma massa, um peso superior a 25 quilos, que é o peso máximo admitido pela legislação trabalhista que uma pessoa pode levantar sozinha. Então, fora nesses casos, quando os itens a serem entregues pesem menos do que 25 quilos, o que a gente fez? Tem o poço do motorista, com uma parede que o protege para qualquer movimentação de carga, mas ele tem um acesso... Exatamente, ele tem um acesso livre, ele sai da sua poltrona para a direita e entra num corredor que tem prateleiros dos dois lados, onde os itens a serem entregues estão ali já disponibilizados para que ele acesse direto, então não tem coisas empilhadas. inclusive a gente está trabalhando e foi inclusive divulgado uma empresa de inteligência artificial que a gente vai fazer tanto a roteirização do veículo, vai fazer confirmação de entrega, então o veículo, através da sua inteligência artificial, vai mandar um WhatsApp para o Gustavo, dizendo, Gustavo, você está disponível para receber a sua entrega? Aí você confirma e eu tenho certeza que eu não vou perder a viagem, eu vou lá, entrego e saio. Então isso, até isso, facilita bastante. Assim como a própria disponibilização das cargas, ela está de acordo com a sequência das entregas, fazendo com que o motorista vai direto, pegue e não fique tentando achar o item que vai ser entregue. A gente participou de experiências práticas onde se demorou mais de 10 minutos para achar um item que ia ser entregue porque estava embaixo de uma pilha de itens, ou seja, estava desorganizado. Então esse é o... Por que isso é importante para você como fabricante de veículo? Normalmente essa é uma preocupação que é empurrada para o embarcador, para o operador logístico, ele que se vire para organizar, e você tem demonstrado essa preocupação. Por que isso é importante para o desenvolvedor do veículo? Porque esse é um ponto fundamental, na verdade, o nosso veículo tem que ser uma ferramenta de eficiência de entrega. Então isso influencia totalmente no TCO. Então quando o cliente vai fazer o comparativo do nosso veículo, que é elétrico mais caro até, versus um veículo a combustão, ele vai ver que o nosso veículo permite entregar 50% a mais de itens num dia, e por ele ser elétrico, apesar de entregar 50% a mais, ele vai custar, o quilômetro rodado vai custar 75% a menos. Então isso faz com que o veículo se pague mais rapidamente. Então hoje o que acontece é que os veículos normais, aí você compra um veículo, aí manda num transformador para chegar perto da configuração que você precisa, e aí vai para o trabalho. Ou seja, não existe, e é isso que a gente está se propondo, a conseguir resolver o problema já de fábrica. A gente inclusive se precisar fazer, esse é um outro benefício do nosso conceito, o conceito estrutural do nosso veículo é muito mais parecido com um ônibus do que com uma van tradicional, o que nos permite uma flexibilidade muito maior em termos de configuração interna. Então se eu for fazer entrega de bebidas, eu posso fazer um interior de um jeito, se eu for fazer entrega do e-commerce de itens mais leves, eu posso mudar também, coisa que ninguém oferece isso no mercado. Tá, e sobre autonomia, são quantas baterias que podem ser equipadas no modelo One, e quais autonomias que ele atinge, e aonde que você recomenda uma autonomia de 150, de 200, alguma coisa? Sim, nós temos possibilidade de utilizar dois ou três packs de bateria, então a gente consegue numa condição, isso é média, porque obviamente vai depender muito de relevo, de carga, de tudo isso, mas pelos nossos cálculos a gente deve atingir entre 150 com dois packs, e 250 quilômetros de autonomia, no caso de três packs. E aí vem uma questão bem interessante do veículo elétrico, é que a condição de utilização do veículo elétrico, que ele tenha melhor performance em termos de eficiência energética, ou seja, ele consome menos, exatamente onde o veículo a combustão consome mais, que é no ciclo urbano, em função da sua característica de regeneração de energia pelos freios, quanto mais arranque e para você vai ter, mais você vai estar recarregando a bateria, então o local ideal para um veículo elétrico rodar e consumir menos é no ambiente urbano, quando ele vai para uma estrada, que você só acelera, a não ser que seja descendo uma ladeira, você acaba regenerando menos energia, então ele é o veículo perfeito para um ciclo urbano. Tem um outro ponto também, Gustavo, que eu queria até comentar, voltando ao ponto da eficiência, eu comentei da melhoria de eficiência no momento da entrega, que é bastante importante, mas nós também trabalhamos num outro momento muito importante para as empresas logísticas, que é o momento do carregamento. Hoje, como é que é feito o carregamento de um veículo de entrega do Last Mile, do e-commerce? Basicamente, os veículos vão para um CD, um centro de distribuição, e lá tem um pallet com um monte de coisas que já foram pré-selecionadas para ser entregue por aquele entregador, e a carga é feita manual. E aí, o motorista que vai fazer a entrega, pega a caixa, essa é a do Gustavo, eu vou entregar antes para ele, põe mais perto da porta e assim por diante. Esse processo demora, em média, uma hora e meia, mas pode, a gente pegou casos que chegam a demorar quatro horas para fazer o processo de carregamento, porque tem a limitação de docas, tem uma fila de carros entrando e tudo isso. Então, metade do dia, até metade do dia, pode ser perdido em função do processo ineficiente de carregamento. Para isso, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma prateleira que sai do veículo, que fica fora do veículo, ou seja, eu não preciso do veículo para fazer o carregamento do que eu vou fazer. Isso, saíram várias reportagens, inclusive no nosso site, demonstra como isso funciona, mas basicamente é um carrinho com duas prateleiras que fica no CD e aí com o tempo disponível para fazer todo o carregamento na sequência da roteirização, e o veículo só entra e como se fosse uma gaveta, joga tudo para dentro de uma vez só, inclusive a gente patenteou isso, é uma patente de invenção, chamada One-Shot Loader, fazendo com que o tempo de carregamento, que é originalmente, em média, uma hora e meia, reduza para no máximo 30 minutos. Então eu consigo sair, eu tenho mais tempo para fazer entregas, por isso que a gente consegue fazer... Exatamente, eu consigo entregar 50% a mais e resolvo o problema dos dois lados. E tem uma outra questão que também a gente acabou fazendo, já que a gente criou uma gaveta que tira quase tudo que tem dentro do salão e põe outra coisa. O que a gente percebeu nesse momento é que a gente podia resolver um outro problema também. Aí saindo um pouco da logística, um ramo de atividade que sofre bastante hoje com ociosidade é o ramo de fretamento, aí a hora falando de ônibus, né? Fretamento de colaboradores para as empresas, fretamento de estudantes para as escolas. Basicamente, eles saem de manhã, falando em colaboradores para as empresas, saem de manhã bem cedo, pegam as pessoas nas casas e entregam as pessoas na empresa. Se a empresa começa às sete e meia da manhã, os ônibus têm que estar lá antes dessa hora. E depois disso, o que acontece? Eles desligam, ou voltam para a sua garagem, desliga e ficam esperando terminar o turno ou da escola ou do trabalho para fazer o processo inverso. 80% de ociosidade é a média admitida dentro desse ramo. Então, são ônibus grandes, caros, com motorista pago, o que reduz muito as margens finais de lucro dessas empresas. O que a gente fez? Como a gente estava mudando a configuração interna em um movimento único, através do on-shot loader, a gente criou uma configuração que eu inicio com uma gaveta com poltronas. Então, o meu veículo sai de manhã com poltronas, pega as pessoas nas suas casas, entrega na empresa e, ao invés de voltar para a garagem e estacionar e desligar o motor, eu vou para um CD, tiro a gaveta de poltronas, ponho a gaveta com prateleiras que já estão carregadas pelo pessoal do CD e passo a fazer entregas. porque, inclusive, o horário de entregas do e-commerce é exatamente o complementar ao horário de transporte dos colaboradores para as empresas. Então, eu consigo fazer com que o veículo, falando em enfrentamento, que ficaria 80% do tempo parado, rode 100% do tempo praticamente. Então, o veículo elétrico, quanto mais rodar, mais rapidamente ele vai se pagar porque o quilômetro rodado dele é, em média, 80% mais barato do que a combustão. E a gente falando um pouco em termos de performance, Juscelino, uma das características mais interessantes é o torque máximo disponível imediatamente. Você pisou, ele te entrega torque. Mas vamos falar um pouquinho desse motor. Qual que é a potência dele? Qual que é a velocidade que ele atinge? Tá. Na verdade, a gente está testando algumas configurações de motor diferente. Agora, a gente está fazendo testes de Gradability e Startability. Então, a questão de potência do motor ainda não está definida. A gente tem duas opções que a gente está testando. A outra pergunta, qual que era, Gustavo? Desculpa. Velocidade máxima que ele pode chegar. É, velocidade máxima que a gente estima entre 105 e 120 km por hora. Mais do que suficiente para uma operação urbana. Exatamente. Por que a gente optou por ter essa velocidade que é até superestimada para uma operação urbana? Porque uma das possibilidades de utilização do nosso veículo é a operação que eles chamam de centro a centro. Então, ele sai de um centro de distribuição e vai para outro centro de distribuição. Aí, sim, ele pega uma rodovia. E para não ser um tranca-estrada, ele precisa ter um desempenho de velocidade interessante. Por isso que a gente colocou essa velocidade a mais. Mas, em um perímetro urbano, ele dificilmente vai passar de 60 km por hora. Exatamente. Pensando na condução mesmo, na experiência do motorista, você oferece modos de condução para ele? Ou é só acelerar e ré? Ele tem, por exemplo, um modo eco, um modo potência, um modo alguma coisa? Como que vai ser essa dinâmica? O que... Isso também a gente está... Porque, nesse momento, a gente está finalizando a construção do primeiro protótipo, e estamos fazendo... Iniciando a fase de testes, tanto de homologação, quanto de durabilidade, quanto de própria dirigibilidade. Então, por isso, tem algumas coisas que ainda não estão totalmente definidas. Obviamente, é um veículo elétrico, só tem para frente e para trás, não tem nem caixa de câmbio. Então, é um veículo de muito fácil de dirigibilidade. Mas, em função também da combinação veículo elétrico e inteligência artificial, o que a gente está desenvolvendo também? A possibilidade de o veículo mudar a sua configuração, ou através de uma seleção por parte do motorista, ou através da seleção automática, porque o veículo, depois que eu defini a minha roteirização, ele sabe por onde eu vou passar, e através de uma consulta via GPS, da própria inteligência artificial, ele pode mudar automaticamente os parâmetros do motor para entregar mais torque ou mais velocidade final, automaticamente, em função do que vem pela frente. Então, o motorista nem percebe, mas o veículo vai mudando essa característica para que ele tenha o maior nível de conforto possível em todas as condições. Então, uma preocupação que eu vejo bastante grande quando se fala em eletromobilidade é o que fazer com a bateria depois da vida útil dela. Seja após muitos anos de trabalho ou, de repente, um acidente. Não tem nada a ver com o seu veículo, mas um caminhão passou por cima, estourou a bateria, não dá mais para usar. Existe uma logística reversa? O que você faz com essa bateria? Isso é uma ótima pergunta. Bom, a gente, como eu comentei, a gente usa uma bateria de mais alto nível de tecnologia. A própria Tesla usa baterias desse tipo. A vida útil esperada da nossa bateria, obviamente, respeitando as condições de uso, seria uma bateria de 5 mil ciclos de recarga total. Ou seja, 5 mil ciclos, se eu carregar e descarregar todos os dias, eu tenho uma bateria que vai durar 13 anos. Mas o que acontece depois disso? Na verdade, depois de 13 anos, a bateria perde 20% de capacidade. Então, a indústria automotiva, ela define que uma bateria de um veículo elétrico, quando ela atinge 80% de capacidade de carga, ela já não serve mais para utilização em veículos elétricos. mas ela ainda continua servindo para outras, para o que se chama de second life. Então, existem empresas aí que já pegam essas baterias que já não servem mais para os veículos automotivos, juntam todas elas, fazem um banco de baterias, colocam dentro de um container, por exemplo, e criam um posto de recarga de veículos elétricos, abastecidos via a energia solar, por exemplo, e essa utilização vai servir para mais, sei lá, cinco, seis anos. No caso de dano de baterias, existem, inclusive no Brasil, empresas que já se especializaram em reforma de baterias de veículos elétricos. Eles abrem a bateria, verificam as células que estão defeituosas, fazem a substituição e fazem com que a bateria volte a ser utilizável aí no veículo. Então, esse é um ramo que, obviamente, ainda está bastante inicial, mas tende a crescer muito aí mundo afora, né? Porque bateria, no final das contas, é o item mais caro de um veículo elétrico aí no momento. Quando a gente fala em TCO, muitas vezes se fala da operação do veículo em si, né? Com a aquisição dele, a operação e o retorno. Mas, no caso de um veículo elétrico, você não pode ter só o veículo, você precisa ter como carregá-lo. E, muitas vezes, esse também é um investimento muito caro. Então, que soluções que vocês oferecem, recomendam, vão recomendar para os seus clientes algum tipo de estação de carregamento específica? Como que o seu cliente deve proceder para ter um retorno mais rápido? Sim. Essa questão de carregamento, padrão de carregamento, o Brasil ainda está um passo atrás, vamos dizer, dos países mais desenvolvidos. Por exemplo, na China, o lugar do mundo que mais tem veículos elétricos é na China. No ano passado, foram vendidos em torno de 3 milhões e 300 automóveis ou caminhões de todo tipo elétrico. Desses 3 milhões e 300, 1 milhão e 200 foi na China. Então, lá eles estão mais evoluídos e lá o padrão de carregamento já é muito próximo de um fast charger. Os carregadores são todos de corrente contínua. Então, eu consigo reduzir muito o meu... Obviamente, se a minha bateria e o meu veículo permitir reduzir muito o tempo de recarga. Já no Brasil, como a gente está iniciando agora o processo, o padrão de carregamento mais utilizado no Brasil ainda é o AC, então, de corrente alternada, o que te dá a menor capacidade de entrega de energia. Então, o carregador mais utilizado ainda é um de 7 kW no Brasil, de corrente alternada. O nosso veículo vai ter as duas possibilidades, tanto de carregar AC, e aí demora um pouco mais, quanto carregar DC, que os carregadores DC são bastante caros no Brasil. Óbvio, já se percebe o movimento de instalação de redes de carregadores rápidos pelo Brasil, mas a tendência que a gente enxerga é que, num futuro, quando a frota de veículos elétricos aumentar bastante, a tendência é que mais carregadores DC sejam instalados. Nosso veículo, por trabalhar durante o dia, e ele normalmente é operado por grandes empresas, essas empresas têm os carregadores internalizados e a carga é feita overnight. Então, mesmo sendo um carregador que demora um pouco mais, no caso de um AC, não é um grande problema. A Arrow ainda está em fase de definição de algumas especificações técnicas, está em fase de homologação, pelo que eu entendi, vai desenvolver alguns pilotos, e vocês estarão presentes na FENATRAN. Por que é importante estar presente na FENATRAN neste momento, em 2022, que você ainda não vai ter um produto exatamente pronto para o mercado? Sim. Na verdade, até a FENATRAN, o nosso desafio é que o nosso veículo já esteja 100% pronto para o mercado. A gente já, como eu comentei, o nosso primeiro veículo já está praticamente pronto. Agora a gente entra na fase de homologação, durabilidade, onde a gente vai escolher a melhor configuração de performance, para que quando a gente estiver com o veículo na FENATRAN, que acontece em novembro, lá de 7 a 11 de novembro, o nosso veículo já esteja homologado e disponível para comercialização. Inclusive, a gente já tem 100 veículos vendidos para Unidas, que agora é Localiza, que é o nosso primeiro grande parceiro que apostou, que fez esse sonho de se tornar realidade. Então, na FENATRAN, o veículo já vai ser disponibilizado para comercialização. Qual que é o tamanho da sua capacidade de produção? Como que você avalia o mercado de eletromobilidade, as oportunidades que vão surgir dentro dele, tamanho de mercado, como que a Errol vai se posicionar dentro dele? Sim, e essa é uma pergunta interessante também. Inclusive, a gente está nesse momento em uma rodada de investimento para exatamente aumentar a nossa capacidade de produção, porque toda vez que a gente apresenta o nosso pitch, apresenta o nosso produto, vem essa pergunta. Se eu encomendar mil veículos, quanto tempo você vai demorar para me entregar? Então, a gente está se estruturando para ter uma capacidade maior de produção. Hoje, a nossa capacidade é de entregar 20 veículos por mês, mas a gente vai se estruturar para que isso seja aumentado consideravelmente, visto que a gente mira não somente o mercado brasileiro, mas o mercado mundial. A gente tem conversas já com outros continentes que se interessaram muito pela solução, porque a dor do e-commerce é a mesma dor no mundo inteiro. E parece que a nossa solução consegue minimizar esse problema mundo afora. Então, a gente tem que estar preparado. Inclusive, a gente desenvolveu um conceito de produção que permite que, rapidamente, a gente escale a nossa capacidade e, inclusive, migre para qualquer outro país com alguma facilidade. Pensando nesse segmento de entregas urbanas, a gente já conhece alguns produtos que estão no mercado. Delivery Express, os caminhos da JAC, a Fiat apresentou o Escudo recentemente, Renault já prometeu para o primeiro trimestre o Kangoo elétrico e a Master elétrica. e a gente já consegue ter uma noção de preço. Onde que o One, o Arrow One, vai se posicionar nesse sentido? Eu não conheço os preços desses últimos que você citou, porque estão entrando ainda. Os veículos da JAC têm um preço bastante agressivo. Existe, inclusive, um ex-tarifário vigente, que é algo que não auxilia a indústria nacional, porque esse ex-tarifário zera o imposto de importação para veículos elétricos completos. Ou seja, se eu trouxer um veículo completo da China ou de qualquer outro lugar do mundo e trouxer para o Brasil para vender aqui, eu não pago o imposto de importação. Ao passo de que, se eu trouxer algum componente e ter uma indústria instalada no Brasil, eu pago o imposto de importação. Então, é algo bastante questionável. Então, por isso que dá evolução, inclusive de vendas, de alguns operadores asiáticos. A gente está se posicionando em termos de preço de uma maneira que o nosso TCO seja atingido em uma quantidade de anos que era normalmente aceito pela indústria do e-commerce, os marketplaces, então os nossos preços, que variam bastante. Como eu comentei, o item mais caro de um veículo elétrico é o pacote de baterias. Então, se eu vender um veículo de um pack de bateria, é um preço. Se for de dois, de três, isso varia, influencia bastante no preço. Então, o que a gente normalmente apresenta quando está fazendo a negociação comercial, não é o preço, mas sim o TCO. Em tanto tempo, você vai conseguir pagar em função da eficiência diferenciada que ele entrega. Juscelê, pensando em futuro, no desenvolvimento da Aeromobility, como uma marca consolidada no mercado, aonde vocês pretendem atuar também? Vai ficar só nesse veículo? Vocês têm uma história muito grande no segmento de ônibus, até com consultorias. A gente pode imaginar que vai seguir por esse caminho de ônibus elétrico no Brasil também. Vocês estão mexendo com veículos de carga agora? Pode ter caminhão elétrico no futuro? Por onde vocês querem andar? Como vocês querem se estabelecer como empresa aqui? Sim. Uma coisa que a gente quer se manter, como o Aeromobility, como um centro de desenvolvimento de soluções e tecnologia. A gente não quer ser visto como uma mera fabricante. Então, dito isso, o que a gente pretende? Primeiro, comprovar o nosso conceito dentro da R1, né? Que a gente quer resolver problemas que hoje existem dentro da entrega do e-commerce, do last mile. Mas a gente não pretende parar nesse veículo. A gente tende a seguir. Se vai ser na logística, se vai ser em transporte de passageiros, a gente ainda não definiu. Mas a gente quer estar sempre inserido para tentar resolver dores que ainda não foram resolvidas pela indústria tradicional, em função muito do nosso conceito tanto de produto e pela experiência da nossa equipe. Então, a gente não sabe exatamente se vai para... O próximo vai ser uma bicicleta, um caminhão, uma nave espacial, mas a gente não vai parar no R1, com certeza. Se não vai parar, eu imagino... Eu tenho visto um movimento, por exemplo, as montadoras tradicionais, eles têm um know-how, um conhecimento muito grande no desenvolvimento de veículos a combustão, térmicos, né? Como a gente chama. E eles, muitas vezes, têm buscado parceiros para desenvolver essa expertise na eletromobilidade. A Mercedes-Benz acabou de fechar com a Rivian recentemente, a Iveco com a Nicola, e tem uma série de movimentos no mundo inteiro nesse sentido, na China, em outras partes da Europa, dos Estados Unidos. A Rivian está aberta a essas possibilidades. Você comentou que estava fazendo consultorias aí, mundo afora, mas pode ter esse tipo de desenvolvimento também? Está no escopo de vocês? Pode sim, pode sim. Como a gente tem um braço exatamente de assessoria técnica, a gente está aberto, obviamente, a parcerias. O que a gente sempre comenta internamente é que a gente tem que sempre proteger o que a gente chama de flexibilidade estratégica, né? Então, se eu casar com uma tecnologia e não puder sair dela rapidamente, isso pode fazer com que eu perca a velocidade. Vamos dizer que eu aposte todas as fichas no determinado tipo de bateria. e amanhã isso se comprova que não é a melhor tecnologia ou alguém desenvolve uma outra e eu não puder sair dela, isso para nós é um pênalti. Então, a gente quer ter essa flexibilidade estratégica de estar sempre updated em termos de estado da arte, da tecnologia, e conseguir rapidamente mudar de A para B para C sem nenhuma grande amarra. Juscelia, queria agradecer a sua participação. A gente está encaminhando para o final. Deu para fazer uma série de esclarecimentos, mais de 40 minutos de uma boa entrevista. O que mais que é importante a gente conversar sobre Arrow nesse momento? O que a gente deixou de falar que é legal sobre conceitos, sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de mercado? Queria deixar com você a palavra agora. Bom, primeiro, novamente agradecer a oportunidade de a gente estar apresentando o nosso produto. Acho que a gente conseguiu pela tua habilidade e conhecimento, Gustavo, passar pelos principais pontos de toda a nossa teoria que agora está se tornando realidade. Não tenho nada mais a complementar. Acho que só convidar todos para nos visitar na FENATRAN de 7 a 11 de novembro em São Paulo para que vocês possam perceber na prática o nosso veículo e todos os diferenciais que ele vai entregar. Legal. Seguramente eu vou visitá-los lá na FENATRAN. Espero poder em breve dar uma voltinha e conhecer de perto o Arrow One. E mais uma vez agradecer a sua participação, Jocelyn. Muito obrigado. E a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado por ficar conosco até o final dessa entrevista que ficou muito legal e pedir aquele apoio de sempre. Clica no joinha, deixa seu comentário, a gente quer saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado com as próximas entrevistas, novidades sobre o mundo dos transportes, MTED, a mobilidade do futuro. Falou! Tchau! Tchau!